Bom pessoal, pra começar a nossa receita em uma panela com o fogo ainda desligado Vou começar adicionando um pacotinho de gelatina em color sem sabor de 12 gramas E 5 colheres de sopa de água Dissolve tudo muito bem E é só deixar hidratando por um minutinho Prontinho pessoal, gelatina hidratada Agora é só ligar o fogo e deixar derreter novamente Gelatina dissolvida Agora no liquidificador é só acrescentar 400 ml de leite Uma caixinha de 395 gramas de leite condensado Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas E uma xícara de 240 ml de chocolate em pó Tampa e bate por 2 minutinhos Já bateu tudo muito bem Agora por último é só acrescentar a gelatina em color E bater por mais alguns segundinhos Prontinho, já bateu tudo muito bem Agora é só transferir pra outro recipiente Aqui eu já tenho pessoal agora uns copinhos descartáveis Eu vou preenchendo Bom pessoal, já terminei de preencher os copinhos que eu coloquei aqui Sobrou um restinho Eu vou terminar de colocar nos copinhos também E vou levar todos lá na geladeira por cerca de 1 hora Ou até que vocês percebam que já ficou tudo bem firminho Aí depois eu volto pra finalizar com vocês Bom pessoal, a nossa sobremesa já ficou firme Agora eu vou pegar aqui umas do copinho Vou cortar um pedacinho do copinho aqui É só abrir assim E eu vou desenformar no copinho Ó, ele vai soltando sozinho Olha que bonitinho que fica E eu vou abrir alguns aqui Você pode tá abrindo e desenformando assim Ou então você pode deixar no copinho mesmo também Ó, desenformei alguns pra vocês verem desenformado Agora eu vou polvilhar um pouquinho de granulado aqui por cima pessoal Mas é a gosto, tá? Quem não quiser não precisa Desenformei alguns e vou deixar esses daqui no copinho mesmo também, tá? Vou polvilhar granulado aqui por cima também Ó, prontinho pessoal Agora é só tirar um pedaço dessa maravilha Pra vocês tá vendo bem de pertinho Agora é só tirar um pedaço dessa maravilha Pra vocês tá vendo bem de pertinho Olha como é que fica Receita maravilhosa O gosto pessoal fica sensacional Façam na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado